Beleza, você tá pegando esse bully de chá aí mano, você vai entrar no jogo que o link vai tá na descrição Coloca esse código unicórnio que tá aparecendo aí na tela, beleza? E com aquele código você vai tá ganhando esse VR Google aí mano Você vai tá equipando ele, vai lá no seu inventário e você equipa ele e já vai direto pro jogo Aí quando você tiver no jogo com o VR equipado, você vai conseguir ver umas paredes dessa aí na tela Que esse vai ser a parede onde vocês vão montar um quebra-cabeça de um unicórnio Mano, e com o VR equipado você vai conseguir ver umas metades de uns unicórnio desse grudado na parede Você tem que olhar bem mano, que é muito pequeno Só você deixar o mouse em cima que vai tá coletando e vai tá aparecendo do lado esquerdo da sua tela Depois disso você tem que coletar 8 metades que vão tá jogado pelos mapas Que é em qualquer mapa, mano, tem que olhar devagarzinho, então eu recomendo que você tenha servidor VIP Você coleta as outras partes, monta o unicórnio igual tá aparecendo na print aí na sua tela E você vai tá fazendo o upgrade, se tiver certinho ele vai demorar um pouquinho Vai te direcionar pra outro mapa Nesse outro mapa vai ter um zumbi, você tem que matar ele e chegar até a última, o Eevee Matando todos eles, você vai tá ganhando o item